J.P.B. 1, oferecimento, São Brás, é sabor, Afrafep Saúde, seu plano A. J.P.B. 1, está começando e a gente vai direto com informações sobre o caso Padre Zé. É que foi retomada hoje a audiência desse caso que investiga possíveis desvios de recursos no hospital. E quem está lá para atualizar para a gente esse caso é Pedro Hugo, ao vivo, que vai conversar agora conosco. Oi Pedro, bom dia. O Padre Egídio já foi ouvido nessa audiência? Oi Zuila, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no J.P.B. 1. Nesse momento, Zuila, estão sendo ouvidas as testemunhas de defesa dos acusados. As informações dos advogados de defesa deles é que hoje serão ouvidas duas testemunhas e outras 14 ficarão para amanhã, dia 1º de agosto. Dentre as testemunhas que devem ser ouvidas está Samuel II, que é apontado por participação no desvio de aparelhos celulares doados pela Receita Federal ao Hospital Padre Zé. Será ouvido também como testemunha de defesa do Padre Egídio, o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson. Só lembrando que além do Padre Egídio, são investigadas Janine Dantas e Amanda Duarte. O padre e Amanda estão em prisão domiciliar, já Janine está recolhida no presídio feminino Júlia Maranhão. O advogado de defesa do Padre Egídio disse que essa audiência de instrução é para comprovar a inocência do religioso. No último dia 18, Zuila Ogaeco, do Ministério Público, apresentou à justiça contra o Padre Egídio, mas uma denúncia, dessa vez a quarta, por estelionato. E a gente vai continuar, Zuila, acompanhando esse caso aqui direto do Fórum Criminal da Capital. Como eu falei, neste momento está acontecendo esta audiência de instrução que deve continuar no dia de amanhã. E qualquer nova atualização a gente traz aqui em nossa programação ou a qualquer momento em nossos portais Jornal da Paraíba ou G1 Paraíba. Zuila Davi, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Pedro Hugo. Lembrando então que a participação do Padre Egídio nesta audiência foi de forma online. E um homem foi preso e um adolescente apreendido, suspeitos de assalto a um hotel em Santa Luzia, no Sertão do Estado. Esse caso aconteceu na noite da última segunda-feira e a gente mostrou ontem aqui no JPB1. As imagens registraram o momento em que a dupla invadiu o local, rendeu um funcionário e roubou dinheiro do caixa, além de pertences da vítima. Os dois foram identificados e detidos nesta terça-feira. O adolescente foi encontrado ainda com o celular roubado da vítima. O outro suspeito foi preso em Junco do Ceridó quando estava em um ônibus com destino a João Pessoa. Eles seguem detidos à disposição da justiça. E hoje a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão em João Pessoa por armazenamento de conteúdos com abuso sexual de crianças. Essa ação faz parte da Operação Discovery 4, que investiga crimes envolvendo o armazenamento e a divulgação de pornografia infanto-juvenil. Também foi cumprido o mandado de busca e apreensão em São João do Rio do Peixe, como parte da Operação Rescue 9, que também investiga crimes envolvendo pornografia infanto-juvenil. E olha só, a linha de cima, bombeiro civil é preso em uma operação da Polícia Federal. Essa operação aconteceu em Bahia e este homem foi preso por armazenar pornografia infantil. Essa é a informação sobre essa operação que aconteceu aqui na região. E eu também quero chamar a atenção para esse destaque do Jornal da Paraíba. Olha só que notícia boa, foi divulgado hoje o trailer do filme Inexplicável, que é baseado no livro do escritor paraibano Felipe Caldas. Esse trailer já está disponível na internet para você acompanhar essa história emocionante, que tem previsão de chegada aos cinemas no dia 7 de novembro. É um grande orgulho para nós paraibanos. O JPB1 fica por aqui, tem muito mais Jogos das Olimpíadas de Paris, direto na Rede Globo. E eu quero desejar um feliz aniversário para a Catarina Moura, estagiária aqui do G1 Paraíba. Muito obrigada pela audiência, vamos continuar acompanhando os brasileiros nas disputas lá em Paris. Até mais, obrigada pela audiência. Jogos das Olimpíadas de Paris Jogos das Olimpíadas de Paris